Cara, tudo bem? Tudo bem com vocês? Estamos aqui com o primeiro História de Terror Halloween, né? Estamos a minha Halloween Manovelia Manovelia de Terror Porque estamos em Anoel de dia 31 E vamos começar com essa história A Rai Boneca Meio Assombrada E vocês perceberam aqui Bruno Valde Eu acho que é Bruno Valdez Tá pronto Então gente, bora Se vocês gostaram Desse vídeo, deixe seu like Se inscreva no canal E percebemos que já estamos Com 20 inscritos Obrigada a vocês E vamos Para o nosso novel Esse vídeo é muito bom Gente Ai, muito bom Gente Nossa O que foi isso? O que é isso? É o livro do meu quarto O que é isso? Eu vou louco aqui Agora eu vou tentar Deixar o livro Deixar aqui Esperar ela voltar da escola Para ela ver, né? Se ela deixa eu Muito bom Muito bom O que é isso? O que é isso? O que é isso? Guarda ela, guarda ela O pensamento é esse na minha cabeça? Não sei Bora ver o que ele vai achar disso Ele é lindo, deitado como um beijo Que pensamento feliz, hein? Ai, cabelo, mas eu lembro Meu Deus Meu Deus do céu Quem vai ser o próximo? Se vocês gostaram do vídeo, gente Vai ter mais E como vocês já viram esse vídeo Se vocês gostaram, aprovam Se inscrevam aqui no meu canal Seu sininho é inscrito E deixem seu like E tchau, tchau E aí E aí E aí E aí